O que é o altar de sacrifício? Neste capítulo percebe-se algumas ordenanças de Deus. A forma correta sobre o uso do altar de sacrifício, o não ingerir sangue e algumas regras relacionadas à pureza, também são explicadas no capítulo de hoje. Quando os filhos de Israel saíram do Egito, um grande grupo de pessoas, principalmente egípcios, saiu como os filhos de Israel. Este grupo de estrangeiros que estava no meio dos descendentes de Jacó causava com frequência um problema ao povo de Deus e estava entre os que reclamavam, reclamavam, murmuravam constantemente, mesmo sendo mantidos com diversas bênçãos do Senhor. Olha, a ingratidão e a reclamação é um dos piores sentimentos que pode habitar o coração do ser humano, pois faz com que a pessoa desconheça a graça recebida, ignore a graça recebida anteriormente e a transforme em desgraça, em infelicidade para si e para os que estão ao seu redor. No Egito, havia várias formas de práticas idólatras, das quais o culto aos demônios era pior delas. Estes rituais influenciavam diretamente os filhos de Israel, levando-os a compactuar e a participar de suas festividades. Antes da existência do santuário, cada pai de família era o sacerdote do lar, no aspecto dos sacrifícios, e os realizava aos arredores do arreal. Após a instituição do santuário, as ofertas ao Senhor deveriam ser levadas à porta da tenda diante de Deus. O Senhor não pediu algo difícil ao povo, já que o tabernáculo se localizava no meio do acampamento. Durante esta reforma que era realizada, eles deveriam ter um cuidado quanto ao sangue dos animais. O povo não deveria comer o sangue dos animais. Quer fizesse parte do povo ou dos estrangeiros, a ordem não mudaria. Qualquer que caçasse animal que se pode comer, derramaria seu sangue e o cobriria com o pó da terra, pois a vida está no sangue. Mas e aquele que comesse da carne de qualquer animal que morreu por si só e delicerado por feras? Ele deveria participar de um ritual de limpeza, muito possivelmente pelo fato de o sangue não ter sido derramado e estar no corpo do animal. Esta ordem clara sobre o derramamento de sangue representava algo que deveria existir no povo de Deus, o respeito pela vida. E já havia sido determinada desde os dias de Noé. O sangue ocupa um lugar elevado no plano da salvação, apontando para o sangue de Jesus Cristo, algo indispensável para a redenção humana. Deus nos ama, amigos, e quer que estejamos em sua presença e que estendamos o seu sacrifício, que entendamos o seu sacrifício, o seu cuidado. Por isso, confiemos em suas ordens e obedeçamos a sua palavra. Bençãos para você no dia de hoje.